Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E a lagoa? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 você gosta de moto eu gosto e eu vi que você tava vendendo na bola não tava vendendo falei e vamos lá ver ela vamos lá caraca já vai levar Tiger mesmo o meu Deus a vida é feita de escorrem as falas realmente não é novela não peguei desprevenido não não sei eu ia ficou um determinado valor eu falava ele falou para mim que parcelava em 10 né mas como a Tiger tá quitada e ele veio com pera aí dá um pouco nossa mano cara vai levar minha Tiger velho mas é isso eu acho que estamos em momento de pandemia não é hora de pensar em bem material custo-benefício que a gente fez aqui né de puta doeu mano mas é isso o Tiger foi embora pelo menos Deus quiser Deus abençoar mas fideliza outro quanto isso é isso eu vendi a Tiger troquei a Tiger nos aparelhos aí e os aparelhos estão quitados todos a partir do do momento que a gente da Tiger né então é queria agradecer todo mundo que tá junto momento de eu te agradecer só agradeço a Deus aí por estar junto e cabe no na você vai dirigindo a gente vai dar umas três lá na vaga vamos lá ver lá vamos lá ver isso mesmo vamos ver o botão ele tem que entrar pela lateral né não vai nem andar anda aí pai deixa eu ver se sabe andar Não, tem que segurar na embreagem Liga É aqui que liga Aperta Caralho, velho, o cara levou minha moto mesmo, brother Sem capacete Caralho, perdi a moto, Jair Perdi a moto Entrou no pagamento Entrou no pagamento da Da aparelho Da aparelho, olha Falar pra mim que não é violenta Violenta, com as canelas secas ainda Violenta pra caralho, não tem o que falar Moto zero Vambora, Léo, vamos levar Vamos levar Mas você já saiu de casa Com intenção na maldade, já? Ou não? Pensou ali agora? Não, quando você postou o vídeo Que, porra A Tiger tá no jogo Eu tinha acabado de vender na EGS Aí o meu olhinho brilhou Caraca, uma moto zero É como se tivesse tirado da concessionária Não tenho o que falar da moto Uma moto zero Não tenho o que falar da moto Não sabia que ela iria Pro jogo tão fácil assim, né? Só pegar a Fernandina, mano Vamos ver se cabe aí, né? Será que cabe? Claro, tranquilo Foi uma situação bem inusitada Mas é, igual ele falou Tá pra jogo E parceria é isso Vamos aí passar mais alguns Cheques aí Porque montamos a academia Tá pronta e tá paga Isso é importante Decisão difícil Logo menos aí vamos correr atrás de outra E o cara vai levar a moto mesmo, velho Aí, meu Aí, aí A porta de trás Minha uma seita Aí tem que entrar pela lateral Já é, moço Quer tirar a van lá pros caras passarem? É, os caras querem estar passando Não saiu de casa com maldade Mas veio com isso aí, né? Já veio pronto É Isso aí eu já carrego dentro da van Eu já carrego a moto dentro da van Apura, levou a apura Mas tá bom Tô felizão, pagamos Como que é? Mas é melhor um Honesto Dormir tranquilo Do que um honesto Um desonesto Dormir parcelado Devendo E o que eu mais Trabalhei em comércio Foi o cara tem um carro zero Na garagem O cara tem um Uma moto E tá devendo pra todo mundo Eu, graças a Deus A única dívida que eu tinha Era academia A gente ia acertar hoje Ia dar 17 cheques Demos menos Mas Tudo zerado Tudo pago Levou a Tiger, né, pai? O cara saiu com maldade de casa No coração Maldade tava no coração, mano Tava não Tava não A maldade tava de comprar uma Mas é uma escolha legal Logo menos aí Quem sabe a próxima compra minha É uma da Da BM, né? Comprar pura da BM Se Deus quiser Fala pra você que você não vai se arrepender Você nunca ficou com a sua moto Uma Tiger? Não Você não vai se arrepender Caraca Saiu do Andinho aí Recentemente, velho Engraçado Que nem perguntou Se o documento tá atrasado Se tá parcelado Ah, Tocura A gente tem que saber Por que que a gente mexe, né? Configou assim Pra quem tem a Tiger Paga zero Quer mais confiança Do que a gente colocou tudo aí Que pintou antes de você falar Que ia ficar Tá tudo legalizado O modelo 2020 Paga sem Sem reserva que tá paga É isso mesmo? Sim É isso aí, Pai Deus abençoou Você não tem carteira digital? Tchau Eu tenho uma novidade muito foda Pra falar pra vocês No vídeo que vem No próximo vídeo, né? Mano Tô num condomínio fechado Tamo aí Na mansão Que a gente vai Não sei se eu dou spoiler já Se eu falo pra vocês Tô num condomínio fechado Não sei se eu falo Não dá pra ver nada Pera aí Deixa eu ligar o flash Não dá pra ver nada também Não sei se eu falo Não sei se eu falo Vou dar uns spoilers pra vocês Pera aí Qual que eu trouxe pra jogar Então próximo vídeo Eu falo pra vocês Onde é que eu tô Com quem eu tô E o que a gente vai fazer aqui Negociação Alugado Comprando Parcelado Próximo vídeo acompanha Tamo junto E Mano Tô felizão Nossa academia tá quitada Eu dei a Tiger aí Pra pagar E Prosperidade Prosperidade aí Pra cima Acompanha Paul Game Pra jogar Acompanha Tamo junto Tchau.